De cor de rosa ela bailava no salão Chegou até dominar o meu coração Depois do baile me deu o braço e foi pra casa Eu nunca vi criatura tão camarada Daí meu coração ficou em brasa E no dia seguinte me fez apresentação Mamãezinha e seu papai, vovózinha e seu irmão Uma semana depois o caçula veio me avisar Mariazinha é noiva do filho do seu Oscar se quer lhe enganar De cor de rosa ela bailava no salão Chegou até dominar o meu coração Depois do baile me deu o braço e foi pra casa Eu nunca vi criatura tão camarada Daí meu coração ficou em brasa E no dia seguinte me fez apresentação Mamãezinha e seu papai, vovózinha e seu irmão Uma semana depois o caçula veio me avisar Mariazinha é noiva do filho do seu Oscar se quer lhe enganar De cor de rosa ela bailava no salão Chegou até a dominar o meu coração Depois do baile me deu o braço e foi pra casa Eu nunca vi criatura tão camarada Daí meu coração ficou em brasa Tchau 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 Tchau